dia 22, final de ano já, dia 22, mais um mês, mais um mês de mercado, turma, e daí entramos naquela fase horrível de final de ano, os americanos tiram férias e a gente se lasca aqui, então podemos dizer que temos mais um mês aí de mercado antes de entrarmos na parte final do ano, né? Turma, vamos lá, vamos pensar um pouco hoje, vamos raciocinar um pouco juntos, o que que eu percebi? Conforme eu fui operando e os anos foram passando, eu fui percebendo o seguinte, que a gente tem a ideia de sempre ir analisando o gráfico de acordo com os movimentos que ele está fazendo aqui, andando, seja lá no gráfico de cinco minutos, seja no gráfico de renco, a gente sempre tem essa propensão a começar a analisar como é que o gráfico está andando. E, na verdade, não é essa que tem que ser a nossa atenção. A nossa atenção tem que ser diferente. A nossa atenção tem que ser como é que o gráfico está se movimentando aqui, ó, para cima e para baixo, correto? Essa tem que ser a nossa análise. Por que isso, pessoal? Porque é isso que a gente opera. Vamos pensar junto aqui, ó. Então, se a gente vender aqui agora, eu tô vendendo e eu preciso que o mercado ele se desloque para baixo, para que a gente possa ganhar dinheiro, correto? Da mesma forma, pessoal, se ele tá subindo e a gente compra, a gente precisa que ele se desloque para cima, para que a gente possa ganhar dinheiro. Então, o que é que a gente opera? A gente opera o deslocamento vertical do mercado, tá? Quando eu me atentei a isso, eu passei a dedicar toda a minha energia para eu tentar entender este movimento, ó, para cima e para baixo, tá? Fabrício, não esqueça de gravar a aula. Não esqueci, Alexa. Então, eu passei, pessoal, a me dedicar a isso. Quero entender como é que o mercado se movimenta para cima e para baixo. Aí, eu fui buscar os conceitos de volatilidade, tá? O que que é volatilidade? Volatilidade é quanto que o mercado se movimenta para cima e para baixo em um determinado período de tempo. Isso é volatilidade. Agora, se você pegar vários períodos de tempo para trás, medir a volatilidade de todos esses períodos, você vai ter várias volatilidades. Um pouco maior, um pouco menor, você vai ter várias volatilidades. Porque em cada período desse, o ativo se movimentou um tanto para cima e para baixo. E aí, se você pegar todas essas medidas aqui, ó, e tirar uma média delas, você tem uma volatilidade média. Então, o conceito de volatilidade média, a gente pode traduzir ele da seguinte forma. A volatilidade média é nada mais nada menos do que quanto o ativo se movimenta para cima e para baixo em média, tá? E tudo que a gente faz hoje é baseado nisso aqui, ó, em volatilidade média. Porque isso nos ajuda a entender o comportamento do mercado com relação ao seu deslocamento vertical. Correto? As pessoas, quando estão operando, acabam caindo numa armadilha. Sempre que você vê o mercado indo para baixo, né, a tendência é que a gente imagine que esse mercado está em tendência de baixo. Então, a gente vê o índice agora, por exemplo, fazendo um movimento para baixo. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que ele está em tendência de baixo. E realmente isso pode ser verdade. Ou não. Só que a armadilha está no seguinte. A maior parte das vezes ele não está em tendência. Então, o que é que a gente busca? A gente busca entender o comportamento do mercado dentro do seu deslocamento vertical, ou seja, como que ele está andando para cima e para baixo? A gente compara este movimento que nós estamos enxergando agora com a sua média. Então, esta linha tracejada que a gente vê aqui embaixo, ela mede para a gente o com o limite de volatilidade média do índice. Isso quer dizer que, durante o último mês, o indicador mediu todos os movimentos que o índice fez para cima e para baixo. E, em média, quando ele atingiu essa região aqui, olha, ele retornou. Então, a gente compara este movimento que nós estamos enxergando com os movimentos médios que ele fez no último mês. E aqui a gente começa a interpretar os movimentos de tendência de uma forma mais clara, porque os movimentos de tendência, pessoal, eles acontecem quando? Eles acontecem quando, por uma razão ou outra, que não nos interessa entender qual é essa razão, os grandes institucionais, os caras grandões que operam no mercado, eles definem que o mercado não está no seu preço justo. Então, eles olham para o índice futuro, nesse momento, e dizem assim, olha, puxa a vida, índice futuro nos 131 mil? Está errado? O preço justo do índice futuro é 127 mil? Então, eles definem que isso aqui, olha, está muito caro. Está fora do preço justo. Aí, o que os caras grandões fazem? Eles entram vendendo, pessoal. Só que quando esses caras entram vendendo, eles entram vendendo alucinadamente, porque eles trabalham com grandes quantidades. Eu costumo dizer, eles vendem de caminhão usada, eles vendem caçamba o negócio quando eles entram no mercado. Então, eles sabem que quando eles entram, eles deslocam o mercado para baixo. Então, eles têm pressa para vender, eles vendem em grande quantidade. Eles vendem bastante e vendem com pressa, vendem cada vez mais. E isso causa os movimentos de tendência. Os movimentos de tendência, eles têm uma amplitude maior do que os movimentos médios do mercado. Por quê? Porque a maior parte do tempo, o mercado não está em tendência. Então, os movimentos são mais curtos. Isso faz com que a média fique menor. Então, quando entra um movimento de força, esse movimento tem uma amplitude maior do que a média. vamos pensar na academia. Ontem eu fui na academia e aconteceu uma coisa milagrosa. Inclusive, talvez venha um novo dilúvio com o que aconteceu ontem. Final da tarde, eu me preparando para ir na academia, a Kelly, a minha mulher, falou, eu vou junto. Eu falei, tá bom, beleza, vamos embora, né? Achei que ela estava blefando. Quando eu fui ver, ela já estava trocando de roupa e arrumando bolsa, e se preparando para ir junto na academia. Foi junto. Minha mulher não corre nem da chuva, pessoal. O máximo que ela faz de atividade física é levantar do sofá e ir até a cozinha para pegar um iogurte. É o máximo que ela faz de atividade física. Ela é magrinha, viu? A Kelly, por incrível que pareça, ela é magrinha. Só que ela é completamente sedentária. Sempre foi. Uma época ela tentou correr um pouquinho, mas não levou muito adiante, não. Ela sempre foi muito sedentária. Aí ela foi na academia ontem lá. Daí eu nem treinei ontem. Eu fiquei junto com ela lá, junto com o professor, para dar um apoio moral, né? A maior parte dos exercícios que ela fez, ela fez sem peso nenhum, só com a máquina. Porque é muito fraquinha, né? E eu estava ontem, daí eu praticamente não treinei, eu fiquei observando. Ela aí fiquei observando as outras pessoas. E daí eu estava observando que a maior parte das pessoas que estão na academia, e ontem isso me chamou a atenção, a maior parte das pessoas que estão na academia, elas fazem exercícios com pouco peso. Repare que você vê quando você for na academia. A maior parte. Eu na hora lembrei do mercado, porque eu ia igual ao mercado. Você pega a maior parte dos movimentos do mercado, são movimentos mais fracos, mais comuns, é igual às pessoas. A maior parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas vai lá na academia e vai fazer a sua musculação ali com pouco peso. Agora, puta, tem aqueles caras que são uns monstros, né? Aí você vê o cara que é o cavalo. Que coloca o peso máximo na máquina. Não tem esse cara? Tem, né? Esse cara não é diferente da média? Quando você olha pra ele, ele não é diferente. Ele não tem um outro tamanho? Um outro físico? Ele não é uma pessoa diferente? Ele é diferente da média, não é? Aqui é igual. Então, na média, na média os movimentos são normais, pessoal. Eles não são fortes. O forte é um ou outro. Só que o forte é diferente. O forte aparece. O forte é maior. O forte, ele não é igual aos outros. Você olha pra ele e você já vê que ele é diferente. Então, dentro dessa análise, eu comecei a buscar interpretar os movimentos dessa mesma forma. E entender se esse movimento é um movimento normal. Olha, eu já vi que isso aqui, já não tá com o cara, desceu o cara muito fortão, não. Por quê? Porque ele não conseguiu sair da média. O movimento veio, veio todo valentão, né? Parecia que era o Rambo que vinha descendo ali. O Arnold Schwarzenegger. Mas, ele não saiu da média. Ele fez um movimento que se manteve. Igual os que o Fabrício faz aqui, como tá fazendo a musculação. Então, eu não tive uma prova nesse momento que, realmente, esses caras aqui, olha, são muito fortes. Estão na média. Quando eu passei a interpretar o mercado desse jeito, eu comecei a perceber a seguinte situação. Os movimentos da média pra baixo são os mais fraquinhos. É a Kelly. A minha mulher fazendo musculação. Então, os movimentos são fraquinhos. Não vai muito longe. Não tem muita amplitude. E aí, você começa a perceber que esses movimentos mais fraquinhos, eles não conseguem ser muito determinantes no mercado. Então, da mesma forma como um movimento fraquinho tá empurrando pra baixo, entra um outro movimento fraquinho e reverte ele pra cima. E entra um outro movimento fraquinho e reverte ele pra baixo. Então, esses movimentos mais fracos, eles são facilmente combatidos dentro do mercado. e isso faz com que o mercado ele se torne mais errático. Da mesma forma que ele tá descendo, ele vira pra cima, ele tá subindo, ele vira pra baixo. Ele é um mercado que ele não tem continuidade nos movimentos. Por quê? Porque quem tá causando esses movimentos não é forte o suficiente pra isso. correto, pessoal? Então, o que que a gente nota? A gente nota que aqui dentro, olha, onde os movimentos têm uma amplitude menor do que a média dos movimentos que a gente tá enxergando, aqui são os movimentos causados pelos traders mais fracos. E são os que são revertidos o tempo todo, são os que o tempo todo estão voltando, estão rompendo um topo importante, ele volta pra baixo, faz um pivô de baixa e ele volta pra cima. Então, são aqueles movimentos que estão o tempo todo sendo invertidos ou revertidos. São movimentos mais perigosos pra gente operar. Ficou claro, pessoal, essa questão do trader forte e do trader fraco? Então, essa parte central é uma região que nós chamamos de trap zone, de zona da armadilha. Por quê? Porque aqui os movimentos eles tendem a não ter uma boa continuidade. E aqui existe uma armadilha que a gente tem que prestar atenção, que é a seguinte, aquele pensamento que muitos traders têm de que a tendência é sua amiga. É ou não é? Isso é algo que é um consenso no mercado. A tendência é sua amiga. Então, se o mercado está caindo, você tem que vender. Se o mercado está subindo, você tem que comprar. Ok? Isso é uma lei no mercado. Mas o que acontece? As pessoas acabam interpretando que isso deve ser buscado o tempo todo. Então, se a tendência é minha amiga, se o mercado está caindo, eu tenho que vender, eu vou buscar sinais ou evidências de movimentos de tendência o tempo todo. Mas, se você está vendo esses sinais, se você está vendo essas evidências aqui dentro, quem são os traders que estão fazendo esses sinais? São os fortões? Ou é o trader fraquinho? Se tem uma amplitude menor do que a média, é o fraquinho. Então, você tem uma boa perspectiva de continuidade desses movimentos? Não. Correto? Então, dentro da trap zone, mesmo que você veja o mercado fazendo um pivô de baixa, muito bonito, rompendo uma bandeira de alta com volume, com vontade, não encare esse movimento como um movimento de tendência. Porque você ainda não tem evidências suficientes de que realmente isso esteja acontecendo. E por isso que eu, o Fabrício, eu sempre encaro o mercado aí dentro dessa região da trap zone como um mercado lateral. Porque ainda não tive uma evidência, um deslocamento do mercado que me mostre que aquele movimento é fora do comum. Que é além da média. Ok? Então, pra mim, aí dentro, o mercado está lateral. O mercado não está lateral a maior parte do tempo, pessoal. Hein? O próprio Albrooks não fala que 80% do tempo o mercado está lateral. Como é que a gente opera mercado lateral? Mercado lateral a gente vende em cima e compra embaixo. Então, a gente pega essas regiões, que são as regiões de limite de volatilidade, onde geralmente um índice chega e faz a volta, e a gente marca essas regiões, como limites do nosso range de abertura. Essas regiões, pra nós, são, na parte de cima, a nossa zona de resistência e na parte de baixo, pessoal, é a nossa zona de suporte. Eu sei que, como essas regiões são as regiões médias, de volatilidade média, eu sei que o índice só vai sair daí se aparecer os fortões. Se não aparecerem os fortões, ele não vai conseguir sair daí. e é por isso que eu acerto tantas vezes a região onde o índice vai chegar e vai retornar. Porque é nada mais, nada menos o comportamento que ele teve durante todo o mês que se passou. Porque esse indicador, ele analisa a volatilidade média do mês. Então, isso aqui que a gente está marcando agora, olha, o índice chegar nessas regiões e retornar, é um comportamento normal que esse cara teve no último mês. Se ele tiver um comportamento hoje padrão, igual, agora que eu vi que eu estava com o microfone dobrado, vocês estavam me ouvindo bem aí, pessoal? Se ele tiver um comportamento padrão, igual, aí, nos últimos meses, ó, falha no robô, falha de estratégia, o que que deu lá, o robô desligou sozinho. Vamos ligar a ilha de novo. Falha na estratégia. E agora? só um pouquinho, pessoal. Segurança, nenhuma ação, ok, editar. Mas que merda! bom, depois eu vejo isso aí. Se o índice tiver um movimento natural, normal, que ele teve nos últimos dias aí do último mês, a gente vai ter uma movimentação chegando até essas regiões, bom dia, Denise, de suportes e resistências e retornando, ok? Por isso, a gente busca essas regiões para fazer o que? Para fazer os nossos trades de reversão. Legal? Vamos lá! Olha aqui! Olha aqui! Mercado não é igual o mar, pessoal. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tempo todo, sem parar. Mas, olha para a imagem lá da faixa da areia da praia. O mar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ele costuma trabalhar aqui, entre essas duas linhas que o Fabrício acabou de marcar lá. É ou não é? Por que eu marquei essas duas linhas aqui? Por causa das marcas que eu estou vendo na areia ali, então, cada vez que o mar sobe, ele desce, ele deixa essas marcas na areia, eu consigo mais ou menos marcar a sua região de volatilidade média. Essas duas linhas que eu marquei, elas marcam a volatilidade média do mar. O que acontece acontece como o mar quando ele desce e chega aqui embaixo? Ele não tende a voltar para cima? E quando ele sobe e chega aqui em cima, ele não tende a voltar para baixo? É o que vocês veem aqui, ele desceu, chegou no limite de volatilidade inferior, ele sobe. Aí ele sobe, chega aqui em cima no limite de volatilidade superior, ele desce. Ok? Entenderam-nos o limite de volatilidade? Agora, vamos entender o suporte e a resistência principal. Então o mar está subindo, ultrapassou o seu limite de volatilidade superior aqui, está vendo? A gente pega o primeiro obstáculo forte que a gente encontra aqui, olha, no caminho dele, que no caso aqui é o calçadão, é um degrau de um metro e meio para o mar subir. Concorda que é difícil? Ele já chega cansado aqui em cima de subir, né? É difícil ele subir esse calçadão aqui e atravessar a Avenida Atlântica? Então aqui, olha, é a nossa resistência principal. Então o que a gente faz? A gente olha acima do limite de volatilidade aqui, olha, e pega a primeira resistência realmente forte que a gente encontra no caminho e marca como a nossa resistência principal do dia. Então aqui, olha, nós temos o quê? Nós temos uma região muito favorável para a gente pegar esse movimento de retorno aqui no mar. Estou certo ou estou errado, pessoal? Por isso que aqui a gente marca essa região para pegar esse movimento, olha. Da mesma forma lá embaixo, se você marca lá onde acabam as ondas, lá embaixo, pessoal, aqui, você tem uma região muito favorável para você pegar esse movimento de retorno aqui, olha, no mar. Da mesma forma aqui, olha. Ok? E no meio? No meio fica uma bagunçona assim, que é a nossa região. É a Trevisão. Um detalhe, análise de volatilidade média, isso aqui, você pode usar em qualquer operacional. Eu não sei o que você opera. Você pode operar gráfico de candles, gráfico de renco, gráfico de pontos, você pode operar scalp, você pode operar tendência, você pode operar movimentos longos, você pode operar movimentos curtos. Eu não sei o que você opera. Você pode operar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você conhecer esses conceitos, você vai melhorar o aproveitamento do teu operacional. Qualquer coisa. E agora que entra para a gente fechar a tampa da panela. O mar sempre fica aí, pessoal? Não. Tem um momento que ele sobe, 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 passa por cima do calçadão, arranca a porta da barraquinha do vendedor de sorvete, atravessa a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú, o melhor hotel de Balneário Camboriú. Sim ou não, pessoal? Acontece ou não acontece? Vamos ver? Aqui, uma foto tirada no mesmo lugar, pessoal, lá em Balneário Camboriú. Olha o mar atravessando a Avenida Atlântica, olha lá o vendedor de sorvete, ele está desesperado, está molhando tudo o freezer dele lá dentro do quiosque. A hora que vem a onda, meu amigo, a onda vai bater lá na porta do Hotel Bali, dependendo, a onda vai lá na Avenida Brasil, lá em Balneário Camboriú. E aí eu pergunto para vocês, em que momento que isso aqui acontece, pessoal? Isso aqui só acontece quando tem entrada de uma tempestade. Tem que entrar um ciclone, um maremoto, um furacão, tem que entrar algo muito forte no cenário para tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele atingir regiões onde ele não chega normalmente. Tem que entrar os fortões que são fora da média, que são descomunais, que tem um tamanho muito maior, que tem uma força muito maior. Ou esses caras entram ou vai ficar todo mundo na média ali fazendo um movimento fraquinho e o mercado não sai daqui. Correto? Então, quem é a nossa tempestade aqui no mercado financeiro? São os grandes institucionais. Se esses caras não entrarem no jogo, o índice vai bater aqui e vai voltar, vai bater aqui e vai voltar, vai entrar aqui e vai voltar. e não vai sair daí como aconteceu ontem o dia todo. E quando que esses caras vão atuar? Eles não vão atuar. Eles só vão atuar se eles definirem que o mercado não está no seu preço justo. Senão, eles não vão atuar. Ficou claro para vocês, pessoal? E como eu costumo dizer, como eu costumo falar, eu dou aula ao vivo. Todo dia. Vai, índice. Vamos, cara. Arrebenta para baixo e prova que eu estou errado. O que que você está vendo tudo galizezão aí, cara? Está vindo tudo machão para baixo, chega aqui, se borra de medo de uma linha do Fabrício, que o Fabrício colocou no gráfico. diz que o mercado é soberano, o mercado não sei o que. Vai, cara. Vamos, arrebenta para baixo e quero ver se você é bonzão mesmo. Não vai. Não vai, pessoal. Ah, então, sempre quando o índice chega nessas regiões, eu gosto de desafiar ele. Vamos, cara. Prova que eu estou errado. Faça eu passar vergonha vendo os meus alunos aqui. Arrebente para baixo aí. Para mostrar que eu sou tongo. ah, eu gosto de desafiar ele por quê? Porque tem uma hora que ele fala assim, ah, é? Quer ver, cara? E ele faz assim, buá! Para baixo. Entendeu? nesse momento, o que que a gente faz? A gente muda completamente a nossa interpretação, porque nesse momento eu sei que entrou alguém muito forte na jogada. Por quê? Porque esse movimento, ele não teve uma amplitude normal. Ele teve uma amplitude muito maior do que a média. Ou seja, esse movimento não foi causado por alguém fraquinho, não. foi causado por alguém forte. Então, essa é a hora que a gente tem que buscar movimentos de tendência. Então, aqui, olha, a gente vai buscar por vendas. Correto? da mesma forma, ele pode reverter tudo isso, turma. E pode ir lá para cima, lá. E não é tão difícil acontecer isso. Se ele chegar lá em cima, eu faço o mesmo joguinho com ele. Desafio ele a passar pela minha zona de resistência. Geralmente, ele não consegue, mas vai ter aquele momento que ele vai fazer assim, pau! Para cima aqui. Cacete, mas pancada para cima. Deslocamento, força, renco se formando rápido, volume, entrando no gráfico de cinco minutos. Opa! Isso é a entrada de uma tempestade. E esse é o momento que a gente tem que buscar por operações de tendência. Então, aqui, olha, nós vamos falar aquela frase, a tendência é minha amiga. Mercado subindo é compra. Aqui nós vamos usar essa frase, porque aqui nós vamos ter evidência nós vamos ter um sinal de deslocamento mostrando para a gente que o mercado está com muita força para cima. Então, aqui nós vamos buscar por compras. Olha aí, pessoal, que bonitinho. Legal? Deixa eu tirar um print da tela agora. Opa! Vamos lá! Aí! Prontinho! Prontinho! Aí, pessoal, deixa eu mandar no meu grupo lá, daí a gente já continua, tá? Fabrício? Oi! É, Jackson. Oi, Jackson. Tem uns três dias que eu não consigo acompanhar a aula que eu estava com visita aqui em casa. Por que que você está ficando todo cinza? Ah, a gente mudou a regra de coloração, tá? Vocês vão receber, eu já mandei lá para a Nelógica, assim que a Nelógica liberar lá, eu já passo para vocês o aplicador com a regra de coloração nova, tá? Beleza, beleza. Eu mudei a regra de coloração, agora quando ele estiver dentro da trap zone, da nossa zona de armadilha, ele vai ficar tudo escuro, assim, ó. Tá? Tudo, os boxes todos pretos. Isso foi um, viu, Jackson, foi um ansiolítico que eu criei. Tá? Então, o pessoal, eu sei que o pessoal tem muita ansiedade, é, o pessoal tem muita ansiedade para operar normal, né? A gente tem muita ansiedade, a gente quer que dê entrada logo, a gente quer matar o dia, e a gente quer, né? É normal agora, você vai ficar relax, cara, tomando teu café, bem numa boa, porque tá tudo preto, ó. Tá tudo preto, não tem o que fazer. A partir do momento que aparece a coloração branca, opa, apareceu a coloração branca, quer dizer que a gente tá em zona que pode dar entrada. Então, vocês vão perceber que se ele entrar aí pra dentro da região da zona de suporte, ele de preto, ele já se transforma em branco. Opa, vamos começar a observar melhor. o gráfico, vamos parar de falar mal do Vasco e vamos começar a prestar mais atenção no mercado. Por quê? Porque apareceu o branco, ele tá em zona de possíveis operações. Se apareceu o amarelo, então liga o sinal de alerta. Opa, apareceu o amarelo. Apareceu o amarelo, cara, é porque estartou uma operação de reversão. Vamos dar uma olhada no dia de ontem lá. Então, aqui, apareceu o amarelo, apareceu o branco, ele entrou em região de operações. Entrou dentro da nossa zona de resistência. Apareceu o amarelo, apareceu o amarelo, é sinal de alerta pra uma possível reversão. Você fica esperando, ele virar. Se ele virar, aparece o vermelho. É venda. Caiu lá pra dentro, pra região da trapezona, ele fica preto novo. Opa, voltou pra cima, ele já ficou branco, entrou em região de operações. Opa, apareceu o amarelo. Apareceu o amarelo, estartou o quê? Estartou uma possível operação de reversão. Virou pra baixo aqui, venda. E quando ele sai? Olha lá, quando ele sai, a gente busca por operações de venda. Então, quando ele tiver alinhamento de médias pra baixo, com força, ele vai aparecer o vermelho. Dava pra ter vendido aqui. E vamos pegar retorno dele também, cara. Que é louco de bom de pegar depois que o mercado esgota o movimento e vira pra cima, olha, dá a compra. E teria dado 150 pontos aqui, 150 aqui. legal? Essa atualização vai ser automática ou a gente vai ter que baixar e instalar no Profit? Não, vocês vão ter que instalar ela aí, tá? Vocês vão ter que instalar ela aí. Ela vai ser disponibilizada por dentro do Profit aqui, tá? Então, vocês vão instalar por aqui. Por que por aqui? Porque por aqui eu consigo atualizar ela, daí sempre que eu mexer ela atualiza automaticamente pra vocês aí. Como como é o dentista reversão, Denise. Exatamente. É, Denise, a gente não mudou nada nossos operacionais. É tudo a mesma coisa. Eu só mudei o formato e a coloração pra que fique mais mais visual, Denise, pra vocês. Então, agora ficou mais claro, né? Observa aqui, olha, esse aqui já é antes de ontem. Antes de ontem não, hoje é terça. Esse aqui é de sexta-feira. Ó, o mercado subiu, tudo cinza. Opa, apareceu o amarelo, estartou uma possível reversão. Virou pra baixo, vendeu aqui, saiu aqui, beleza. Já aqui estopou, Ele subiu, ó, apareceu o amarelo, apareceu o amarelo, virou pra baixo, sabe que estopou? Deixa eu ver se pegou ali os cento e cento e trinta pontos. Não, não estopou, saiu no zero. Essa operação aqui saiu no zero. Virou, deu a venda, estopou de cento e trinta pontos, não pegou, ele voltou, tocou na média, sai no zero. Tá? Então, é o dentista reversão, é o mesmo operacional, só que ele só aparece as entradas agora, se tiver aqui, ó, dentro da zona de resistência, ou aqui, dentro da zona de suporte. no meio aqui, ele não vai dar. Legal? Como se chama essa ferramenta? Essa ferramenta é, chama-se operacional estratégico de volatilidade, Laerte. Então, ele já nos dá, aqui, ele marca a zona de resistência, ele marca a zona de suporte, ele marca as operações de venda aqui, as operações de compra aqui, as possíveis operações de venda de tendência aqui, de retorno aqui embaixo, de compra lá em cima, de retorno lá em cima, ele marca tudo isso pra vocês, tá? E aí, esse novo indicador aí que eu vou disponibilizar pra vocês, assim que a Nelógica avisar que ele tá, que ele já tá liberado lá, eu passo o link aí pra vocês instalarem, e a gente vai fazer a nossa aula quinta-feira aí sobre ele, né? Então, quinta-feira, a gente vai ter uma aula ensinando vocês direitinho a configurar ele da maneira correta, como que instala, como que ajusta a coloração, a gente vai ter uma aula daí mais prática sobre ele aí, mostrando todos os detalhes daí sobre este indicador, beleza? Pessoal, pera só um pouquinho, deixa eu vou interromper a gravação aqui, que eu quero cortar essa aula em duas. Aqui está, aqui.